Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão. Eu já inicio aqui no Nação Alfverde totalmente indignado com o futebol apresentado pelo nosso time ontem, principalmente no primeiro tempo, viu? Eu sei que estamos voltando agora, mas é em todo clássico que a mesma coisa acontece sempre. Até me passa a impressão de que esse time se acostumou a perder pra eles. Acorda aí, Galiote. Se mexa e cobre mais desses jogadores, meu. Se é que você sabe mesmo fazer isso aí. Em quatro anos com seu comando só ganhou apenas duas vezes desse timeco e perde ainda no pior momento da gambazada? É muita merreca mesmo, hein? Eu não acredito que você esteja satisfeito com isso aí, se bem que parece estar, né? Todo ano é a mesma coisa, eles saem na frente e conseguem garantir o resultado chubrega até o final do jogo. E olha que o juizão nem ajudou tanto, né? É por conta dessa sua falta de personalidade e a do elenco é que nós torcedores não conseguimos ter confiança nesse time mais. E pode ter certeza, Lucha, que isso não foi só mais um jogo não. E sem querer lembrar o outro lá, ninguém morreu, mas esse tipo de discurso ultrapassado de quem sabe que pode perder e perde é que não cabe mais pra nós. Até o momento são três clássicos disputados nesse ano e nenhuma vitória sequer. Eu torço pra que esse resultado de ontem não afete seu projeto, que eu já estou começando a achar simplório demais pela grandeza desse clube que amamos tanto. E olha que já tem muitos torcedores pedindo sua saída pra ontem. Eu espero que você encontre o quanto antes o tal time ideal que você esqueceu de tentar aprender e nunca mais entre em campo com Zé Rafael de Meia, pois quando eu vi a escalação no início, eu já sabia que isso não iria dar certo. Também não dá mais pra enxergar nada no Luiz Adriano e no Bruno Henrique, desaparecidos em campo. Espero que na próxima partida o Gabriel Boy seja titular nesse meio de campo, ao lado do Patrick de Paula. Esse sim mostra sua garra sempre, mas perceba que ele é um segundo volante e não um primeiro como foi escalado ontem. E quanto ao fominha do Rony, eu torço muito pra ele evoluir com esse seu futebol caro, porque você hoje não lembra em nada o Baixoleta Dudu pra substituí-lo à altura. Eu só sei dizer que a nossa torcida cada vez mais vai perder ainda mais a paciência com tudo que está havendo por aqui. Desejo ainda boa recuperação pra você, Vinha, porque tenho certeza que com sua saída inesperada isso afetou e muito o nosso desempenho dentro de campo, tanto que precisamos colocar um jogador de apoio nos lados pra cobrir o Diogo o Diogo babosa, que mais parece uma planta mesmo. Inoperante demais. Não dá mais. Eu não sei dizer o que acontece com o Luan Silva, mas a coisa é séria mesmo. Quando eu soube que ele se lesionou novamente, tive a certeza de que o problema era mais grave do que eu imaginava. É uma pena, pois eu sempre venho aqui no canal falar bem dele e estava na expectativa de vê-lo dentro de campo ontem. Porém, pela terceira vez ele vai estar de fora por um tempo indeterminado. Nem sei mais o que dizer. Eu espero que esse departamento médico saiba conduzir melhor esses problemas de contusão desse nosso elenco, porque apesar de ter passado quatro meses sem futebol, a coisa continua cada vez pior e a tendência é ter maior número de lesões com essa volta precipitada das partidas nessa paralisação, mesmo a maioria querendo essa volta. Está até aparecendo aqui na cidade de Campinas que reabriu o comércio antes da hora e agora estamos colhendo os maus frutos e podres de um maior número de contaminados que poderiam ser evitados, não é mesmo? Claro que guardadas as devidas comparações. Eu sei também que essa grana da Glóbulos destinada aos clubes paulistas será muito bem-vinda, hein? Pelo que pude ver, ela vai liberar cerca de um milhão de reais para os clubes grandes e digo que por causa desses pagamentos é que foi praticamente unânime a decisão dessa volta do campeonato. Eu sei que o nosso presidente tentou resistir meio que ajudando o seu amiguinho imaginário sem chances por um determinado tempo, mas ele também viu que a gente não tem tanto esse caixa que imaginávamos para poder aguentar uma paralisação do futebol até o ano que vem. Eu espero que o problema com a Turner seja resolvido logo e eles entrem com um acordo porque eu sei que o dinheiro deles fará muita falta. Ajuda nosso verdão aí, Turner. Vocês sabem que os palestrinos todos damos grande audiência para vocês, não é? Se liga na liga! Outra coisa que não sei é quem foi que tomou essa atitude, mas eu gostei de saber que o Ivan Angulo, aquele que foi sem ter ido e que agora volta de novo sem voltar com expectativas de jogar, mas ao certo ele estará de volta para jogar algum dia enquanto seu contrato durar aqui no verdão no time profissional. Mas como assim, HP? Não entendi essa sua analogia. Pois é, meus amigos, eu também não entendi muito bem, mas ainda bem que perceberam que não era nem para ele ter sido emprestado. Eu custo acreditar que essa volta vai nos ajudar um pouco com esse lado de campo por conta da saída do nosso ídolo e viram que a volta dele para cá seria bem-vinda. Sei lá, confesso que nem eu mais sei ao certo, só sei que sei que nada sei. Para mim, o Ivan, por ter mais idade e um pouco mais de experiência internacional que o Verón, ele pode estar mais preparado para disputar ponta a ponta com o Fomirone, principalmente na Liberta. Em todo o caso, eu quero esperar para ver o que vai acontecer, mas para mim, nessa liberação do Cruzeiro, eu acredito que podemos emprestar outro jogador da base para eles para ir para lá agora, mas eu não sei quais são os nomes que estão em pauta, mas se eu souber, eu venho trazer aqui no canal para vocês o que eu penso sobre o assunto de emprestar e continuar pagando 100% dos salários. Aliás, acho que vocês até sabem, não é? E aquilo que eu já estava prevendo, enfim, aconteceu, hein? O que você está falando agora, HP? Eu, na terça passada, falei aqui para vocês, inscritos, de que o nosso Palmeiras poderia ficar de olho nessa situação de certos jogadores do nosso rival Santos. Eu até falei aqui que poderia oferecer alguns jogadores do nosso elenco que estão encostados e pelo que eu fiquei sabendo agora, o nome do Carlos Sanches foi então oferecido para a gente e também para outros clubes brasileiros. Mas eu sei que se for contra a vontade do Santos essa saída, pode ter certeza que a nossa diretoria vai recusar sem pestanejar, pois as duas gestões têm uma certa amizade. Só vou deixar claro ainda que a procura veio por parte do empresário do uruguaio e, além do mais, tem outro jogador deles que eu tenho que falar que também foi oferecido e ele é o Marinho, que pelo que eu estou vendo também está insatisfeito por lá, aos prantos, e é muito improvável que sua permanência seja garantida por lá na baixada devido à baixa estima de certos pescadores de dinheiro. Me lembro que há alguns anos atrás, quando jogava muito ainda pelo Vitória, ele deixou claro que viveu sua infância sendo torcedor palmeirense e me lembro na época que torci muito pra que ele viesse pra cá, se bem que boleiro fala muito que torceu por esse ou por aquele quando quer sair por dinheiro. É meio que topa tudo por dinheiro, aoyem! Assim mesmo, eu agora vou esperar do nosso presidente confuso, que mais parece jogador de bocha aposentado, pra saber se a diretoria tem interesse nesses dois jogadores agora, não é mesmo? O que vocês acham sinceramente? Eu quero saber a opinião exata de vocês inscritos, se são mesmo a favor de uma possível vinda desses jogadores pra cá. Falem aí pra mim porque eu vou estar atento, hein? Ajudem o Gagliotti a pensar um pouco mais, mesmo que ele ainda assim não queira saber de nossa opinião, mas garanto a vocês que nós torcedores manjamos mais, ah, e como manjamos, não é mesmo? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão, Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Itália e Verdão, quem tem dez tem mais, quem não tem corre atrás. Tá chato?